Por este mundo pagano, meu coração e o fado, Não conhecendo Jesus, só conhecendo o pecado. Não conhecendo Jesus, só conhecendo o pecado. Envergonhado de tudo, só desejando morrer. Cantado de tantas lutas, não encontrando prazer. Cantado de tantas lutas, não encontrando prazer. Joguei à beira de um rio, seria ali o meu fim. Antes que eu afogasse, Deus teve pena de mim. Antes que eu afogasse, Deus teve pena de mim. Hoje agradeço com Deus, de todo meu coração. Ele enviou o seu filho, para me dar salvação. Vou andar com meu Jesus, foi assim que decidi. Reunir os meus parentes, quero deles despedir. Deste mundo atribulado, vou fazer minha despedida. Vou andar com Jesus Cristo, pelo caminho da vida. Vou andar com Jesus Cristo, pelo caminho da vida. Eu andando com Jesus Cristo, pelo caminho da vida. Eu andando com Jesus, nada vai me acontecer. Jesus Cristo é poderoso, está pronto a me valer. Passe na frente da cruz. Passe na frente da cruz, tome logo a decisão. Jesus Cristo é tão bondoso, dê a ele o coração. Jesus Cristo é tão bondoso, dê a ele o coração. O casal que não discute, tem amor, tem alegria. É do céu que vem a paz. É do céu que vem a paz, tem Jesus por companhia. Nós que já sabemos isso, não queremos discussão. É melhor que perca tudo, mas ganhar a salvação. É melhor que perca tudo, mas ganhar a salvação. É melhor que perca tudo, mas ganhar a salvação. Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces. Também conheces meu sentar e levantar. A distância penetras em meus pensamentos. E vigias meu andar e meu deitar. Tu conheces todos os meus caminhos. E as palavras antes de as pronunciar. Pois me cercas por trás e por diante. Sobre mim, Tuas mãos vem me amparar. Grandioso é teu conhecimento. Maravilhoso, maravilhoso e elevado para mim. Não poderei atingir. Não poderei atingir em meus sentimentos. Nem fugirei da tua face, enfim. Não recearei tua presença. Para onde, Senhor, me ausentarei? Pois tu és onisciente e onipotente. Para sempre contigo estarei. O Jesus, volte a me buscar. Com o coração aflito. Neste mundo de pecado. Neste mundo de pecado. Eu não quero mais ficar. Oh, Jesus, volte a me buscar. Com o coração aflito. Eu estou a te esperar. Se faz o apelo, levante a mão. Jesus só perde seu coração. Se faz o apelo, levante a mão. Jesus só perde seu coração. Oh, Jesus, volte a me buscar. A minha alma fadigada. Quer contigo descansar. Oh, Jesus, volte a me buscar. Com o seu carinho de alerta. Vem seu povo despertar. Se faz o apelo, levante a mão. Jesus só perde seu coração. Se faz o apelo, levante a mão. Jesus só perde seu coração. Estava na porta da igreja. Estava esperando Jesus. Quando olhei para o céu. Quando olhei para o céu. Eu vi um raio de luz. Eu vi Jesus que dizia. Olhando para o meu lado. Olhando para o meu lado. Pegando na minha mão. Você está perdoado. Vai, vai, pecador. Vai carregar sua cruz. Vai, vai, pecador. Vai, abre a porta da igreja. Vai conhecer Jesus. Vai, vai, pecador. Vai carregar sua cruz. Vai carregar sua cruz. Vai lá na porta da igreja. Vai conhecer Jesus Ali eu tive certeza Daquilo que Deus prometeu Fazer descer lá do céu Aquele que é filho seu Jesus morando na terra Mostrou a nós querer bem Salvo quem era perdido Não abusou ninguém Vai, vai pecador Vai carregar sua luz Vai lá na porta da igreja Vai conhecer Jesus Vai, vai pecador Vai carregar sua cruz Vai lá na porta da igreja Vai conhecer Jesus O meu Jesus tão querido Comigo já encontrou Foi nesse encontro tão lindo Assim ele me perdoou Fiquei alegre e contente Por ser também escolhido Graças ao meu bom Jesus Não vivo mais iludido Com ser o seu mensageiro O seu recado leva Falando nas boas novas Até o mestre voltar Com ser o seu mensageiro O seu recado leva Falando nas boas novas Até o mestre voltar Mandei dizer ao vizinho Pra minha satisfação Mandei dizer que o mestre Está em meu coração Assim levamos a vida Olhando só pra Jesus Quando se salva o perdido O mestre está em meu coração O mestre desce na cruz Com ser o seu mensageiro O seu recado leva Falando nas boas novas Até o mestre voltar Com ser o seu mensageiro O seu recado leva Falando nas boas novas Até o mestre voltar 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 Jesus Eu não sei qual o motivo Não encontro lenitivo Pro meu pobre coração Quanta alegria Quanta alegria Só minha alma está aflita Para mim é só tristeza Nesta tarde tão bonita Quanta alegria Só minha alma está aflita Só minha alma está aflita Estou cansado Estou cansado Carregando a pesada cruz Esperando que nesta noite Eu descanse com Jesus Estou cansado Carregando a pesada cruz Esperando que nesta noite Esperando que nesta noite Eu descanse com Jesus Jesus Esperei por esta hora O seu nome me consola Já passou o bem da val Sem oração Se fizermos a caminhada E não receberam são É em vão Nossa jornada Se novamente Lá no céu A luz brilhar Volte em mim A esperança Que Jesus Vai me abençoar Oh, quanta amargura Andar sem Jesus A luz Viver no pecado Não conhece a luz É lutas constante E nunca vitória Porque não conhece a luz Porque não conhece a luz Jesus Jesus Rei da glória Quanta confiança Jesus é tão bom Há muito Há muito que habita Em meu coração O mestre O mestre te chama É a voz de amor Lembrou Lembrou do teu nome Pobre Pobre pecador Pobre pecador Há muito Há muito que habita Em meu coração Em meu coração A rosa vermelha Pune pra Jesus Pune pra Jesus Tem a cor do sangue Jorrado na cruz Até os algozes De lança nas mãos Humilhando a Cristo Terá salvação Terá salvação Quanta confiança Quanta confiança Jesus é tão bom Há muito que habita Em meu coração Tchau 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 Um certo dia Tchau 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 A voz de Deus falou comigo tão diferente Eu sou teu Deus e que conheço os teus segredos Por este mundo sigas feliz, não tenhas medo Nunca pensei que a paz do céu foi sem demora Gozo pra mim, tão pecador, que fui outrora A confiança que eu tenho em ti, Jesus Tornou suave a carregar a minha cruz A confiança que eu tenho em ti Oh meu Jesus, venha depressa me buscar Por este mundo eu não quero mais ficar Os que são salvos estão sempre em oração Buscando a Cristo que nos dá consolação Oh Deus de amor, olhe para mim Ajoelhado fico a ti, Senhor Sempre suplicando A tua bênção Mas no coração, dai a mim, Senhor Oh quantas vezes supliquei ao meu Jesus Que não me deixe tropeçar com minha cruz É tão bondoso e está sempre a me ajudar Por este mundo me ensina a caminhar Irmãos, antes de sair Olha para o céu Olha para o céu Ajoelhado, faça uma oração O nosso Deus vai ficar do vosso lado Também Jesus vai guardado Também Jesus vai guardá-lo do pecado Este bom Jesus é salvador E tenha ele para o céu Este bom Jesus é salvador E tenha ele para o céu mediador Amigo, tenha confiança Jesus morreu para nos salvar Olha a sua vida Olha a sua vida Desci no céu Pra você a um lugar O nosso Deus nos protege desde a infância Jesus, seu filho, é a nossa esperança Gravado numa cruz Gravado numa cruz, ele expirou Vencendo a morte, meu Jesus ressuscitou Gravado numa cruz, ele expirou Vencendo a morte, meu Jesus ressuscitou Como a cruz Gravado num dos Jesus escrevendo na areia Quando a multidão dele se aproximou Trazendo a mulher pecadora Dizendo ao mestre ela muito pecou A lei de Moisés é bem clara E diz tais mulheres serão apontadas Levamos no meio da rua Perante o povo será apedrejada Esperando a resposta do mestre Ansiosos na sua decisão Segurando a mulher pelo braço Cada um tinha pedra na mão Jesus Cristo é a paz deste mundo Onde a paz não existe a guerra Entre vós quem não tiver pecado Que atire a primeira pedra Saíram depressa correndo Pois não esperavam esta amarga lição Se ouvia na estrada bem longe O barulho das pedras caindo no chão Jesus levantou os seus olhos E viu na mulher um olhar mais contente Vá e não peques mais Porque nosso pai está sempre presente Jesus Cristo exortou a mulher O pecado traz tribulação Regente a vontade da carne E terás alegria e perdão Examine o evangelho do reino Nosso mestre Jesus é quem diz Se andares no caminho certo Para sempre sereis bem feliz E se andares no caminho certo Legenda Adriana Zanotto